Na manhã de hoje, escolas e públicos em geral prestigiaram o espetáculo Cinco Pontas e uma Estrela Torta. A peça foi realizada no Centro Cultural 25 de julho. O espetáculo Cinco Pontas e uma Estrela Torta, que nesse ano foi contemplado pelo Prêmio Pro Cultura Rio Grande do Sul, aconteceu na manhã desta quarta-feira no Centro Cultural 25 de julho. Estiveram reunidas escolas e público em geral. A peça, concebida em Novo Hamburgo pelo diretor Maurício Fulber, aborda o amor romântico, a centelha da infância, amarguras e frustrações da maturidade, numa reflexão acerca da condição humana na atualidade. E para a gente é muito importante pegar essa fase, porque a gente entende que é o momento em que a gente tem que trazer espetáculos mais adultos para que se perceba que, para depois de sair do ensino médio, ainda é possível ir para o teatro e ver coisas legais. Porque a gente tem muito acesso a peças infantis, é mais fácil levar peças infantis para escolas. E aí peças mais adultas, juvenis adultas, é um pouco mais escasso. E a gente percebendo isso, a gente entende que a circulação é muito importante de ser feita gratuitamente, como a gente está fazendo, e ser feita com captação de público de ensino médio, por causa da sua formação de plateia, formação de público e essa reflexão que a peça traz, que ela traz uma história sobre uma criança, adolescentes e uma adulta. E a mesma personagem nessas três fases. E convivendo uma fase com a outra, num mundo onírico, num mundo de sonhos, num mundo de imaginação. Então, esse espaço é muito interessante. Porque ela tem lacunas, ela é uma peça complexa, mas ela é compreensível. Então, ao mesmo tempo em que eles entendem, eles refletem sobre, eles estão debatendo aqui com a gente, aqui no fundo eles estão debatendo, ainda estão no debate. Então, para a gente é muito gratificante poder fazer isso com uma circulação, com um edital, poder trazer gratuitamente, poder ir atrás do público e poder, talvez, estar fazendo com que ele possa ir ver outro espetáculo depois, por vontade própria. O elenco, composto por seis atores, reproduz três fases da vida. Sonhos de uma criança com seu amigo imaginário, o despertar do primeiro amor aos 17 anos, seu lado sombrio e questionador aos 29 anos. A minha personagem é a Lá Sabine. A parte da história que eu represento é na fase da infância, a centelha da infância. E a Sabine, ela se divide em três fases. Então, a fase criança, a fase adulta e a fase adolescente. E vai demonstrando como é que a gente vai se sentindo, como a gente tem o lúdico, depois a fase do romântico, onde a gente idealiza um futuro. E quando a gente chega nesse futuro, que não é exatamente como a gente esperava. Então, basicamente, a peça gera várias lacunas para cada pessoa ir preenchendo. Então, a peça não é exatamente sobre mim, não é sobre a Sabine. É sobre cada pessoa que assiste. Então, ela vai interpretando da forma como se sente melhor, como mais vai afetando ela, como toca. A peça, ela existe faz cinco anos. Então, a gente começou quando o Maurício decidiu o elenco. Ele dizia que queria trabalhar com pessoas de bom coração. Então, todos nós já éramos atores. Só eu e o Juliano tínhamos trabalhado juntos antes. E a gente foi se conhecendo. E a gente, muitas vezes, no ensaio, a gente conversa sobre a peça. Sobre o que ela quer dizer, o que cada um interpreta. Cada um tem uma interpretação diferente. Somos cinco atores, mas já teve fases onde eram três, ou então, muitas vezes, quatro. Então, dependendo do quanto os atores têm, a história se muda um pouco. Sempre a essência é a mesma, mas ela tem um final diferente. Então, a preparação principal foi crescendo junto. A peça não é a mesma de cinco anos, com a mesma essência, mas ela foi se modelando bastante. Então, basicamente, a preparação foi essas conversas e entender também de onde é que vinha a ideia do Maurício, que é o roteirista também, idealizador da peça. Ao longo de sua trajetória, a peça conquistou 21 prêmios, incluindo o primeiro lugar no prêmio Dramaturgia do Sexto Niterói em Cena, realizado pelo Festival de Destaque no Rio de Janeiro. A apresentação, que lotou o espaço, despertou admiração e reflexão sobre a vida. A gente vê um momento, assim, muito de transição, né? Passa da infância para já a juventude, a adolescência ali também, e a parte adulta. Vê como as pessoas vão perdendo a essência de quando é criança e tudo mais. As apresentações são gratuitas para o público e no final do evento é realizado um bate-papo que aborda os temas trazidos na peça e compreensão do projeto. Legenda Adriana Zanotto